Não se esqueça, quinta-feira, às nove da noite, Revival. Você vai reviver histórias, músicas e acontecimentos que marcaram época. DJs, convidados e entrevistas. Olá galera, eu sou o DJ Fábio Marques e estarei na próxima quinta no programa Revival. Espero vocês. E o DJ Pomp This Party Apresentação DJ Ruilinha e Léo Baile É nesta quinta, logo após o programa Influências. Canal DJ Revival E aí E aí